Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Agentes da Delegacia de Polícia de Barra do Ribeiro cumpriram na manhã desta segunda-feira o mandato de prisão na rua Albino Alfonso Inocente nº 65. Conforme a Polícia Civil, o mandato judicial era de prisão definitiva de 10 anos no regime fechado para Marcelo Longara dos Santos, por tráfico de drogas. E um homem foragido do sistema prisional foi preso pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira em Tapes. Segundo a Polícia Civil, o foragido Clayton Moura dos Santos, de 30 anos, cumpria a pena no presídio regional de Pelotas pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A prisão faz parte das ações da 29ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de combate aos crimes patrimoniais na região. E morreu na tarde desta segunda-feira, em Porto Alegre, o tradicionalista Paixão Cortes. Ele estava internado no Hospital Ernesto Dornelis. A instituição confirmou que o óbito aconteceu por volta das 16 horas e 5 minutos, mas não informou a causa. O governo do Rio Grande do Sul decretou o luto oficial de três dias. O velório será realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre, em horário a ser informado. Paixão Cortes estava na UTI do hospital, se recuperando de complicações após uma cirurgia. Aos 91 anos, ele sofreu uma queda ainda em julho e fraturou o fêmur de uma das pernas. Paixão Cortes é um dos maiores nomes do tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Ele serviu de modelo para a estátua do Laçador, monumento que homenageia o gaúcho na entrada da cidade de Porto Alegre. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Legenda Adriana Zanotto